O São José, São José, vocais, São José. São José, que alegres cantemos, mas temos bom bom, nosso Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, o nosso Pai exaltemos, seja o nosso bom protetor, ao que trai o nosso fervor, ao que trai o nosso fervor. São José, triunfante, lá na glória gozar, para sempre regante, do Senhor repousar. São José, o nosso Pai exaltemos, seja o nosso bom protetor, ao que trai o nosso fervor. Palvetai o nosso fervor. São José, por um recreto, de Jesus o Criador. Pai exaltemos, seja o nosso bom protetor, ao que trai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. Diz o verbo divino, dado os nomes de Pai. Pai exaltemos, seja o nosso fervor. Pai exaltemos, seja o nosso fervor. São José, o nosso fervor. Seja o nosso fervor. Palvetai o nosso fervor. Palvetai o nosso fervor. São José, meu amigo, nestas calhas andai Seja os inimigos, perigos apostais São José, sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor